E aí Lá em counter Muito bem Se fosse um policial vocês iam levar Se fosse um policial vocês iam levar Se fosse um policial Pelo amor de Deus A senhora lavaz a sich Lá em counter Lá em counter Lá em counter Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus se você fosse o pol a vitória, meu pai eu não quero levar ela é hora de levar é hora de levar eu não faço isso aí eu não faço isso aí eu não faço isso eu não faço isso aí 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 Aplausos Aplausos